Liberdade. Todo mundo entende o que é, mesmo sendo difícil explicar. E você? Você se considera uma pessoa livre? Ser livre tem a ver com seguir em frente, mesmo quando as coisas saem do controle, mesmo quando damos de cara com o imprevisto. É lidar de peito aberto com a dor, sem ficar aprisionada pelos nossos fantasmas. Liberdade tem, sim, muito a ver com o bem-estar. Oi, você tá na mina e a conversa de hoje é sobre seguir em frente, mesmo quando a vida vira de cabeça pra baixo. Quem tá aqui é uma atriz e escritora que marcou a história da televisão brasileira. Com mais de 40 anos de carreira, ela roteirizou e encenou durante a pandemia o monólogo autobiográfico O Pior de Mim, em que faz um passeio pela própria vida. Maite Proença, uma honra ter você aqui. Muito bom mesmo, viu? Adorei, adorei, adorei. Adorei o convite também. Porque a gente tá muito feliz de ver você nas redes sociais, falando, expressando. Você como atriz, você já emprestou sua voz, seu corpo, seus sentimentos pra mulheres interessantíssimas na TV, no cinema, no teatro. E no seu perfil do Instagram hoje, você chama atenção pra biografias de grandes mulheres também, da vida real, né? Você vai de Lady Godiva a Luísa Trajano, o que é o máximo, né? E como é que surgiu então isso, esse projeto que chama Mulher de Fibra? Eu acho que o feminismo, teve uma retomada, né? Do feminismo. E eu achei que tem muita gente assim que também chega nesses movimentos e não sabe muito bem o que aconteceu antes. Eu achei que seria legal trazer as precursoras, a primeira enfermeira, a primeira aviadora, a primeira pessoa, assim, que iria dar pela política, a primeira eleitora, as grandes artistas que começaram, conversaram, as artistas que quebraram tabus, né? Onde havia, onde era um meio exclusivamente masculino e que elas fizeram antes, quando era impossível. Quando você virar uma advogada, não havia ninguém na universidade, ele já não gostava, já torcia o nariz quando você entrava. Depois, pra conseguir um emprego mesmo formado, era uma complicação. Então, isso em todos os lugares. Mas é isso, você estuda aquilo, você vem, você traz pras pessoas essa informação. Agora, então, eu quero saber, Maite Proença, é essa Mulher de Fibra? Eu acho que eu sou uma pessoa, uma buscadora, sabe? Angélica. Acho que a vida agora, Agora, nesse momento, ela ficou mais, mais fácil pra mim. A Maite de 2022, tá tão aberta a experimentar como a Maite dos anos 70? O que mudou pra você com a idade? Bom, graças a Deus que eu experimentei tudo, né? Porque agora, mais velhinha, eu não sou obrigada a fazer aquelas coisas todas. Eu tomei a Ayahuasca três anos seguidos aqui, do lado da sua casa, né? Fiquei três anos, porque eu fiquei fanática. E eu não teria feito, se eu não tivesse sido fanática. Foi ótimo ser fanática, sabe? Porque eu fui sem ego, fui sem pensamento. Fui. Vou fazer essa experiência de autoconhecimento, sabe? Eu tomei todas as drogas que eu queria tomar, mas o daime não é. A Ayahuasca não é uma droga. É tanto que você, eu ia com medo, palpitações. Pra, todas as vezes, era uma conquista, uma nova conquista, pra mergulhar pra dentro de mim. E foi um divisor de águas na minha vida. A Ayahuasca foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa, eu virei outra pessoa. Que bacana, né? Ele realmente é transformador pra quem faz aquilo com essa seriedade. Essas terapias têm transformado a vida de muita gente. São terapias que são, acontecem cada vez mais como cura mesmo. É. Pra muitas coisas. Sempre foi proposto pelo Timothy Leary quando ele entrou com a coisa do LSD. Os cogumelos. Todas as culturas que usam essas drogas do saber, né? São elementos da natureza. Se você usa com esse propósito, aquilo faz você... A análise não faz isso. Porque a análise, ela é racional. Ela é da razão. Só a razão. E a gente tá falando de outra coisa mais profunda, né? E a gente tá falando de um todo. Tem coisa impressa em você que você nem sabe. Que você não vai conseguir atingir. O racional é muito esperto. Ele engana. Mas quando envolve o corpo junto, é... Não, e você sempre falou com muita lucidez, assim, dessas suas experiências. E esse potencial terapêutico, vai, né? De alguns psicodélicos, já foi comprovado pela ciência muito, né? E você tem acompanhado esses avanços? Tenho. Você tá nesse debate aí sobre essas drogas e sobre esses produtos terapêuticos? Eu acho que tem que liberar tudo. Acho que tem que liberar tudo. As pessoas têm medo. Porque as pessoas têm medo de ir contra elas mesmas. Você só vai encontrar com você, né? Você não vai encontrar nenhum monstro. Você vai encontrar você ali dentro. Mas também com pessoas sérias que fazem isso de forma terapêutica mesmo. E não dá pra fazer na brincadeira, na festa, no oba-oba. Exatamente. MDMA, blá blá blá. Não é isso que a gente tá falando, tá? Não é disso que a gente tá falando. Mas existe ainda algum tema que você sente que ainda precisa desbravar mais? Graças a Deus. Algo que ainda é um tabu pra você, sei lá. Não, eu prefiro que eu vou viver até os cento e pouco. Maravilhosa. Você também, pô. Nós vamos viver bastante. Deus, que é maravilhosa. Então, eu vou ter que experimentar muitas coisas. Vou ter que aprender muitas coisas. Tem muita coisa. Sou muito curiosa. Tem coisa ainda que você quer ainda viver. É isso. Tem muita coisa que eu quero ver. Aquariana, gente. Mesmo. Raiz. Mas eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer lendo. Eu posso fazer... Tem tanta coisa que eu quero experimentar na vida. Eu quero velejar. Dá a volta ao mundo de um veleiro. Me falta veleiro. Também não sei velejar, mas... Vamos aprender. Mas eu posso aprender. Não posso. Eu quero construir uma floresta. Quero plantar uma floresta. Eu quero aprender tudo sobre árvores e plantas. e flores. Sabe? Eu tenho muito desejo de aprender. Falando de experiências, desbravar e coisas. Como é que foi essa experiência de se apaixonar por uma mulher? Isso aconteceu depois dos 60 anos. Como é que é isso? Já tinha acontecido antes? Eu acho que toda essa coisa desse auê com... Com a questão de ser uma pessoa do mesmo sexo. Na minha cabeça, não é assim. Na minha cabeça, é uma pessoa. Então, eu gosto daquela pessoa. Independente... Eu gosto daquela pessoa. E pronto. É só isso. Então, se aquela pessoa me interessa, eu posso fazer as coisas ali do jeito que aquela pessoa gosta. Eu gosto daquela pessoa. Então, o gênero pode não ser tão prioritário. Sim. Entendi. Você pode colocar aquilo num outro lugar, porque aquela pessoa tem uma complexidade. Ela tem milhares de características. Entre elas, o fato dela ser mulher como você. Mas as outras características vêm na frente, às vezes. Sim. Eu também vi numa entrevista você falando sobre amor. E você disse lá que você já teve depressão por amor. Eu arrastei correntes de perco. Então, arrastou correntes. Vamos mudar então de depressão. Você já arrastou corrente, por amor. Como se curar disso? Como é que foi isso pra você? Lenta também. Fui lenta. Lenta? Lenta. Lenta, lenta, lenta. Sofri, emagreci. O apaixonamento, pra mim, o frisson da paixão, era um elemento muito importante, sabe? E fica mais legal, né? Gente, mas apaixonar é uma delícia se apaixonar. Pelo amor de Deus, essa é a grande cereja do bolo. Desapaixonar é um desapaixonar. É a tal da raça corrente que eu viro. Depois que você saiu da paixão, que você amou e que a coisa, aí realmente... Aí você também vive intensamente isso, essa perda. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde de passar por isso outra vez. Eu não sei, né? Porque eu ainda tenho todos esses anos que eu te falei. Não, você falou 120, né? Olha só. 12, sei lá, cento e poucos. Que Deus me proteja, né? Mas você tem alguma dica, alguma técnica, alguma coisa? Não tem nenhuma dica. Não tem nenhuma dica. Você vai se estrupulhar. Não tem jeito. E é bom que seja assim. Porque viver uma vida morna não tem nada. Ah, é verdade. É isso. Fica sem graça, né? Até gastar a corrente tem seu valor. É muito mais legal, porque você depois... Quando você sai, você sai renovado, você sai fortalecido. Você sai uma outra pessoa. Olha, eu adorei ter você aqui. Quero te dar um presente. Ai, que dá um bom. Olha, bem-estar é revolucionário. E você fala disso muito nas suas... Ai, ainda tem uma sacolinha. É uma sacolinha com produtos dentro. Que são os produtos da Mina. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Tem até um vibrador que a gente tem. Maravilhoso. Ai, que delícia. Deixa eu olhar. É bem bonitinho. Adorei o papo. É isso que a gente falou, que a gente poderia ficar conversando dias, horas. Mas aí o que a gente quer ouvir mais a Maite falando, vai lá no YouTube, no Instagram, que ela tá ali, ó. Vai lá que tem assunto. O bicho tá pegando lá. O bicho tá pegando lá, gente. Vem. E aqui também, semana que vem, tem mais um papo bem gostoso pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto